Jejum é isso, gente. O jejum é a forma mais fantástica e natural de fazer o seu corpo começar a baixar a insulina de uma forma indiscriminada, né? E você começar a ter sensibilidade aos receptores de insulina. E aí o que acontece? O seu pâncreas fica ufa, já estão me ouvindo, eu não preciso mais gritar. Então, aí você fala, doutor, por que não se fala mais nisso? Não há interesse em falar sobre o jejum, vocês não vão ouvir ninguém falar sobre o jejum, por quê? Porque jejum não dá dinheiro para ninguém, só você se beneficia. E eu volto a falar, não existe estratégias que você vai ouvir na sociedade que não beneficiem a indústria, não vai falar sobre isso, vai falar sobre coisas que dêem lucro. Jejum não dá lucro para ninguém, então ninguém fala sobre jejum, é tão simples quanto isso.